Senhor Presidente, quero parabenizar o senador Otto e parabenizar a fala agora última do senador Armando Monteiro. O Brasil precisa conhecer o Brasil. Esse discurso de que é maltrato para o animal, o animal sente dor, o animal berra, machuca o animal. Eu nunca vi essa rapaziada se levantar para proibir o abate do animal. Muito pelo contrário, eles vivem tudo em churrascaria. Quando eles veem aquelas placas com aqueles espetos de picanha, endói da tudo. E aquilo é carne de animal. Então eu estou querendo propor a eles que a partir de hoje, coma carne de soja. Hambúrguer de soja. O animal tem musculatura. O animal tem chifre onde faz a sua defesa. Ora, esse argumento é muito flácido. Com todo respeito, a minha amiga senadora Grace, vaquejada nada tem a ver com tourada. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então quem é contra a vaquejada, por favor, vá à tribuna, defenda um projeto para que não haja mais abate no Brasil. Vai até ser bom, porque o Friboi vai quebrar. Não vai ser bom não, vai quebrar e nem vai pagar o BNDES, o Friboi. Deixa funcionar, que nós estamos recebendo o Friboi. Então, coma carne de soja, já que não pode fazer vaquejada porque machuca o animal. Por que matar? Por que abater? Por que esquartejar? Por que tirar o couro? Ora, eu acho que é essa. Faça o argumento que quiser, quem quiser fazer seu argumento. Existem coisas hoje, senhor presidente, na vaquejada, atitudes tomadas sem que haja projeto de lei. Em algumas vaquejadas, até o rabo do animal já é artificial. Eles têm avançado, ninguém usa mais espora. É aquele velho argumento de quem não quer a redução da maioridade penal. É, vai pegar essa criança, botar no presídio, ele vai sair de lá pior. Qual criança, 17 anos, supla, mata, sequestra? E ninguém aprende a ser bandido no presídio, não. Quem vai para a penitenciária já não tem nada mais nem para aprender nem para ensinar. Aquele velho argumento. Não reduz porque o nosso sistema penal está falido. Está falido porque querem, porque dinheiro sobra. Se Moro mandar repatriar o dinheiro do Petrolão para o sistema penitenciário brasileiro, reformamos em 30 dias. Esses argumentos que não colam. De maneira, senador Otto, parabéns, parabéns ao argumento do senador Armando Monteiro. O Brasil precisa conhecer o Brasil. No meu Instagram, um seguidor veio e disse, eu admirava muito o senhor. Mas depois que eu vi o senhor dizer que é a favor da vaquejada, já não lhe admiro mais. Bobagem sua, você nunca me admirou. Você gostou de mim no momento porque era a sua conveniência. E eu não sou a conveniência de ninguém. Eu sou as minhas convicções. E a minha posição pela vaquejada é a minha convicção. Sugiro a quem é contravaquejada por dizer que machuca o animal, que também lute para que não haja mais abaixo de animal e vocês passem a comer carne de soja.